Que coisa mais linda! Vocês lembram desse carro aqui? Esse carro foi meu há um tempão atrás e hoje os caras deixaram dar um rolê, Luan. Tô louco, mano, só me matar a sua larga, velho. Os caras querem vender, tipo... Pô, mas vou te falar a real, eu nunca tive esse carro pessoalmente, mano. Nenhum baixo de frente, velho. Muito lindo, mano. Muito linda essa cor, né? Você vai dar um rolê comigo? Bora. E é isso, Kylian, vai ficar de fora. Vai ficar de fora. A próxima eu vou, a próxima eu vou. A próxima eu vou. Aí, ó. Confia, casa torna. É isso mesmo. Essa é uma máxima no direito, inclusive. Cara, peguei... Nossa, que saudade que eu tava, velho. Eu saí dela e fui pra uma GTS. É... Schalke X, no caso, né? Mas aí eu acabei vendendo, investi o dinheiro, agora tô atrás de outra de novo. Caraca, cara, que carro gostoso, tinha esquecido, velho. Ah, é, aí é forte, né? É forte demais, velho. E eu costumo dizer o seguinte, que eu acho que é um dos poucos carros que dá pra você usar no dia a dia mesmo, assim, normal, né? O Porsche, né? Ah, então, será que um turbo, por exemplo? Não, um carro pro dia a dia, né, que você vai tipo... A turbona é o seguinte, é questão de dispor do dinheiro, aquela lá já veio com um lift, até melhor que essa porque ela ergue a frente dependendo da valeta... Ah, sim, sim. ...lombada que você for passar. Acho que vem de fábrica na turbo, né? É... Tem um exemplo aqui na cidade mesmo, né? O Ludo comprou uma Killar, ele comprou não sei o quê e acabou vendendo porque não dá pra usar, né? É, exatamente. O próprio R8 é o carro baixo. Caraca, velho, ele tá forte o que eu tô sentindo no meu back e o bicho tá pedindo já. Qual é o que você é? O bicho tá pedindo, você dá uma seguradinha leve. Vai. Reto ou esquerda? Nem esquerda. Qual o cuidado que tem que ter com um carro que tá estranho de 3? Troca de óleo no máximo 5 mil, usar óleo top de linha. Primeiro a partir do Code Start, respeitar os dois minutos do carro. Tem que respeitar o Code Start? É. Cara, eu não respeitava, assim. Olha lá, então, mas é uma das coisas que vai prejudicando. E aí, é só pódio nela ou tem que compensar com etanol? Essa daqui, na verdade, ela tá no E85. Que isso? Tá? Você pode usar pódio 100%, o Octapro, a primeira linha, né? Aham. Top de linha é Ipiranga e Petrobras. Quando você vai e fala, eu quero participar de uma prova, vou numa arrancada, vou fazer um track day. Aqui, aí, você pode adicionar uns 15% de etanol. Saquei. Tá? Mas mandar dia a dia... Não, só não pode, ó. Põe gasolina premium, acabou. Saquei. Fala que tá, é um trânsito zão doido, hein? Não, então, eu vou achar um lugar legal pra te dar uma acelerada. E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa Senhora! Que isso, velho! Mudou o carro, não? Tá louco? Nossa Senhora! Que isso, cara! Vou me segurar aqui, velho. O que você fez aí? Só deixei a suspensão rígida. Ah, tá. Cara do céu! Deu frio na barriga, juro! Deu mesmo. Ele tá com 580 de roda, esse carro? 580 de roda, tranquilo. Cara, que isso, velho! É surreal! Porque o Dukai, que é a GTS da Stage 2, tá com 600 de roda? Ah, mas a dele, por exemplo, é... Só medir, né? Não sei. Aqui é estágio 3, você vai ver que empurra mais. Eu sei que tem que falar, você andou nas duas. Não, eu andei do Caio ontem. Essa aqui tá empurrando muito mais, velho. Cara, isso aqui não tá puro, isso aqui, velho. Isso aqui não tá puro, não. É o que nós gostam de ouvir, hein? Isso aqui não tá puro, não. Que isso, cara! Tá muito diferente, velho. Nossa! Quando eu tinha esse carro, eu sentia... É porque assim, antes de ter essa Mave Blue, eu tinha uma vermelha, uma carreira T. Certo. Aquele cara era muito gostoso, tinha esse terçante. Ah! Livre de peso. Quando eu peguei esse aqui, eu senti que parece que eu acelerava, mas não entregava tanto, igual a carreira T. É. Agora o bagulho tá assustador, velho. Tá assustador. Tá muito forte, mano. E a Biot nem pisou tudo, eu acho. Não, não sei o louco. Ele nem tá no Sport. Não, velho. Tá no normal. Agora vamos pro Sport Plus. Sport Plus? Não, bota no Sport. Vamos por etapas. Vamos por etapas. Vamos por etapas, é. O que é isso, cara? Se você quiser subir, já fica bom. Dá uma impressão que o carro dá uma erguida, velho. Dá, tá com torque, né? Com certeza. Tá com torque, você percebe. Cara do céu, que maldade esse carro, velho. Meu parceiro quer se divertir e ainda por cima ganhar dinheiro. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a Blaze. A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você pode ganhar dinheiro se divertindo jogando. Não é uma plataforma de investimentos, nem de renda extra. É uma plataforma onde você entra pra jogar vários jogos e de quebradinha você consegue ganhar uma grana. Só que ó, a Blaze é só pra mais de 18 anos, tá? Então assim, sinto muito, meu parceiro. Se você não é mais de 18 anos, a Blaze não é pra você. Bom, eu já tô aqui na Blaze, Lu. A gente tem R$500,00. Foi R$250,00 de cada um. E eu e o Lu, a gente sempre gosta de jogar porque, mano, é divertido, né? É divertido pra caramba, né? E é uma adrenalina. Sim. Se você pensar que você pode perder, tá ligado? E olha só, pra quem entrar na Blaze hoje e utilizar esse código que tá aparecendo aqui na tela, vai receber um bônus de boas-vindas e a Blaze vai dobrar o seu depósito até R$1000,00. E você pode ganhar também 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então não perde tempo, entra na Blaze e boa sorte a todo mundo. Hoje nós vamos começar, Lu, jogando o Limbo, que é um novo modo de jogo da Blaze. E a gente vai começar como, Lu? Vamos botar aqui R$100,00 com um multiplicador de 40. A minha chance de ganhar é R$2,35, Lu. A chance é muito baixa. Então assim, eu vou tentar até os R$100,00. E... No último, velho. Na última tentativa. Olha o quanto a gente lucrou, mano. R$3.900,00. Coisa boa. Vamos jogar o Minezinho agora, Lu? Vamos. Com R$500,00 mesmo, olha só. O Minez, galera, é um campo minado... Eita, droga. O Minez é um campo minado onde basicamente você não pode clicar nas bombinhas, tá ligado? Boa. Só pode clicar nos diamantes. Acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Confia. Toma. É isso. Olha isso, mano. Começamos com R$500,00 e já estamos com R$5.000,00. R$5.000,00, parceiro. Tá. Mais um. Eita, deu ruim. Mais uma vez. Bora. Aqui... Ei, droga. Não, mais um. Não vou sair perdendo. É por isso que vocês não podem jogar. Ei, droga. É por isso que vocês têm que... Droga. Meu Deus. É por isso que vocês têm que... Droga, eu vou perder tudo. Não, não é possível. É por isso que tem que jogar com responsabilidade, rapaziada. Calma. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mais um. Recuperei tudo. Recuperou. Ai... Nossa. Recuperei? Saiu no lucro muito. Meu parceiro. Como assim, cara? Vamos mudar de jogo, gente. Porque agora é o seguinte. A gente vai jogar aqui um Crash. O Crash, basicamente, é um jogo que tem um gráfico. E esse gráfico vai subir. Uma hora ele vai crashar. Sim. E a gente tem que tirar antes de crashar. Tem que estar atento. Então vamos que vamos. Ó. Botou 500. 500. Mano, a gente já está muito no lucro. Já está muito no lucro. Já está demais. Já está ótimo. Eita, caramba. Quando eu fui clicar para tirar, mano... Vou com 500 de novo. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Com certeza. Nossa, o Crash achou no 1, velho. Que merda. Não, mas bora para cima. Não pode cair, não. Ó. Vamos até o 2? Do X, você acha? Tira. Acho. Hum... Tá, eu vou continuar. Vou continuar tentando. Não, a gente já está muito no lucro, né? Vai demais. Já está ótimo, tá ligado? Acho que agora vai, hein? Ei, droga, mano. Bora, 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 bora. Olha, está um e meio. Sobe, 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 sobe. Aí... Aí eu tiraria. Por mim eu já tirava. Olha... Vai chegar no 4? Meu Deus. Ô, tá bom, mano. Chega aí. 10 mil reais, mano. Mano do céu, velho. Já dá para mais. Caraca. Mano, eu amo a Blaze. Na moral. Vamos mais uma, então, Lua. Sai de dentro. Só para a gente completar 10 mil, velho. Mano, eu acho que eu nunca fiz isso. De começar com 500 reais e terminar com 10 mil. Nossa, eu fiz isso aí, velho. É a primeira vez. É muita sorte, velho. Aí. Tá bom. Só para completar os 10 mil. É isso aí. Top. Bom, gente, se assim como você também quer ganhar dinheiro na Blaze jogando, se divertindo, você pode depositar seu dinheiro clicando no botão vermelho de depositar aqui em cima. Vai ter vários métodos que você pode escolher, como PIX, transferência bancária, cartão de crédito. Lembrando que a Blaze é só para mais de 18 anos e que se você entrar na Blaze e utilizar esse código que está aparecendo na tela, você vai receber um bônus de boas-vindas. E a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais e você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. É isso aí. Então não perde tempo. Jogue com responsabilidade, rapaziada. Com responsabilidade. É nóis. Boca a camessa aqui. Por 20 segundos. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Mano do céu. Tá fazendo 0 a 100? O que é isso aqui? Ah, eu nunca medi, mas eu falei que se o meu TT nos 201 metros tá fazendo 6.2, equivalente a 3.1. Aham. Isso aqui tá mais ou menos igual, mas real, né? Aham. Não é anúncio de revista. 3 segundos. 3 segundos ou menos, né? Meu Deus, cara. Tem teto solar, não tem esse carro? Tem. Vamos abrir? Vamos abrir de nós. Agora? Nossa, o Carlinhos, você faz um parceladão? Como é que é? Lógico que faz, mas a GTS já vai dar um monte de grana, né? Mas é bem-vinda. É, então. Tentinho. Lindo, ó. Tudo programado, ó. Você vai precisar num carro, família, também. Chega a se tracionar, você viu? Cara, sim, sim. Tá forte. Por isso que eu tô... Me segurando, porque eu sinto que ela dá uma... Saidinha, velho. Caraca. E que tipo de problema que pode dar esse carro pro STAGE 3? Não, nenhum. Você pode... Só pedir pra você pra deixar esquentar, é isso aí. Ah. Tadinho, pegou. Louco, velho. Esquentou. Muito lindo, velho. Tô com pressa. Não, sai de boa, não sai de boa. Tá boa, pessoal. É. Boa ligada, boa de start, tchau. Vai boa. E aí, João? Que que você tem pra dizer aí do carro? Ah, mano. Aquilo, né? Ficou balançado? Fiquei balançado, velho. Aí depende muito da negociação do Carlinhos. Ah, mano. Vamos... Vamos fazer a primeira de Deus, você vai ver. Acho que o período difícil é a primeira, né? Meu Deus do céu. Ah. Mano, juro. Tô passando mal, velho. Por quê? Mano, isso aqui tá mais forte que a GTS do carro. Mentira. Juro pra você. Ele tem um acelerinho. Eu já grudei no banco assim, velho. Mano, tá com 580 cavalos. Tá praticamente com a cavalaria da GTS. Caramba, mano. Tá louco. Tá muito semelhado esse carro, velho. Tá batido. E a cor? Você é mais do Lava Hora e você é mais do Miami Blue? Miami Blue. Miami Blue, né? O que que é isso aqui? Pra não machucar a porta? Carinho, carinho. Leva o que eu falei. É. Vai que um bate no... Todos os carros tem, pode ver. É. Então abre devagarinho, encosta. Às vezes tá meio apertado. E o bicho é muito bonito. Que carro maravilhoso, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. E aí, o que vocês acham, mano? Vocês acham que eu devo procurar um pouco mais? Vocês acham que eu já devo... Mano, tem que ser o coração bater, né? Se você tiver com saudade mesmo, você quase não usou o carro. Aqui eu não sei. É que você ficou, sei lá, cinco meses nos Estados Unidos e ela parada, né? Sim. Também tem isso. Então eu fui pra Dubai também, ela ficou parada um mês. Só que assim, ó. O que machuca é pagar mais do que eu paguei antes. Mas ele vai amolecer o coração com esse carinho. Mas já amoleci. Quem que vai pagar numa GPS full price? Não, aqui ó. Vai pagar no coração. Fala a verdade. Quem que vai pagar? Meu Deus do céu, viu? Faz o seu coração mandar, irmão. Faz o seu coração mandar. Beleza. Então agora eu vou desligar a câmera aqui pra gente trocar uma ideia de homem. Bora. Tá na salinha, né? Eu já volto. Tá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti